Olha o tamanho da raia, nego. O pagabundo é muito doido aí. Ocupa o lugar de um carro, mano. Olha aí, o tamanho da pipa é o mesmo tamanho do carro, mano. Olha isso, gente. Olha isso, mano. Praticamente a vaga de um carro, nego. Carro não, dois carros. Aí, rapaziada. Olha o tamanho da pipa, mano. Olha aí, droga. Isso é pra sair de dentro do local pra poder ir pro evento, mano. Olha isso, broder. Aí. Aí eu quero ver, moleque. Olha isso. Aí, rapaziada. Quem vai conseguir botar isso no alto? Pô, não sei. Como é que vai conseguir botar no alto, não? Eu acho que ele não passa nem no portão, velho. Agarrou no portão, mano. Olha isso, mano. Enorme, mano. Passando as pipa atrás também ali, ó. Aí, Guilherme também já pegou ali a fita ali. Ô, do Rayon também, lindo, mano. Ô, lindo demais. Aí, mano. Segura essa, ó. Olha isso, moleque. Olha o tamanho, mano. Olha o tamanho. Olha o tamanho, moleque. O bagulho é estreito. A outra aqui também, ó, mano. Olha isso, caralho. Como é que, mano? Pra que fazer isso, jovem? Caraca, maluco. E vai botar no alto, entendeu, mano? Pra quem? Não é só fazer a pipa, não. É botar mesmo. Aí eu quero ver, molecada. Aí, ó. Vai tentar puxar mesmo, mano. O cara já tava lá, ó. O parceiro ali, ó. Vai, 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 vai. É que agora é a hora. Vou tentar botar, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, olha aí, ó. Vou ver se tem esse brilhinho, mano. Tem gente que é curioso, brother. Aí. Porra, agora o vento bateu. Ajudou. Agora ajudou, mano. Olha, velho. Olha o tamanho, mano. Soltou. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Caramba. Essa daí deu ruim, hein, mano. Essa daí deu ruim, mas nós vamos tentar de novo. Gol. O bagulho passou. Meu Deus do céu, velho. Aí, ó. Olha essa daí. Olha aí, mulher. Caraca, deu um gomo, mano. Oh, meu Deus do céu. Pô, sacanagem, mano. Tá muito vento, cara. Tô ventando demais, pô. Com a pena, mas subiu, mano. Subiu. Essa coisa vai ficar no alto, cara. Vai ficar no alto, mano. Foi só o vento. E aí, meu chefe? Tá gravando aqui, molecão. Tá na moral? Só a mão. E aí, pô? Tá na moral? Tranquilão. Aí, os parceiros que foram a São Paulo aí, mano. Molecado é parceria nossa. Aí, ó. Tentar mais uma vez aí levantar o barco, mano. Valeu, pô. Absurdo, bro. Aí. Olha o tamanho da vareta. Pô, os caras pegam pesado, mano. Olha aí, ó. É um bambu mesmo. Caraca. Sinistra essa daí, moleque. Aí, vai tentar levantar novamente aí, molecada. Olha aí, moleque. Caraca, velho. Pô, não rasgou não, rasgou não. É fica que tá por cima. É outra folha. Vai tentar de novo, mano. Vai colocar. Não, porque ele vai ficar... Olha, velho. Olha isso, mano. Ó, do céu, mano. Só que você pode vir pra qualquer lado, tá ligado, mano? Vai, mano. Vai, vai. Meu Deus do céu, velho. Olha isso. Olha o tamanho, moleque. Caraca, foi. Subiu mesmo, piado. Aí, ó. Ótimo. Ótimo, olha demais, moleque. Aí, piado. Tão tia aí, ó. É, Felipe. É, moleque. Foi, até, até refri, mano. Maneiro, aí. Mais uma, mano. Aí, ó. Pode colocar. Já botou, mano. Olha aí. Que isso, irmão. Olha a impressão do bagulho aí, moleque. Ninguém vou botar a mão, ó. Olha, mano. Olha. Deu uma buscada aí. Na hora que eu fui botar a mão, mano. Isso foi a goazada. Pô, mas tirou onda. Tirou onda. Pô, tirou onda. Já valeu. Olha aí. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.